Eu vou dar uma cavagada nele só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje a lancha de lá Tu vai me fazer que a tua é só pegada de cor Sei que tu tá nojinho pela vida, se é mais doce Eu vou dar uma montadinha, montadinha, ei Rebola minha rapeta no ódio, ei Trai, trai, já tá dando a cara, eu vim, eu vou dar um selado Sei que tu tá nojinho, eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Agora eu bevendo, bebendo, a temperatura tão meio Com a boca abaixo, bate o palco, no ar, setinho, até o patinho Agora eu bevendo, bebendo, a temperatura tão meio Vamos abaixo, bate com uma setinha de latino Vou dar uma cavalgada negra, só pra CNA Ai, ai, não vou te aleijar de lá